O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Amaury, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa dos demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo Encaminhando, em regime de urgência, o projeto de lei nº 103 de 2010, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 57.500,00 para a Câmara Municipal. O Executivo pede urgência na apreciação deste projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Oficio do Executivo Encaminhando, em regime de urgência, o projeto de lei nº 104 de 2010, que autoriza a realização de procedimento listatório sob a modalidade de leilão para alienação de bens móveis da Administração Municipal. O Executivo pede urgência na apreciação deste projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis à urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminhando referido ao projeto de lei e às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da segunda sessão de hoje. É a mesma coisa o projeto que foi aprovado com urgência anteriormente. Também para as comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da segunda sessão de hoje. Oficio do Executivo Encaminhando, em regime de urgência, o projeto de lei nº 105 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a aumentar o valor da subvenção para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. O Executivo pede urgência na apresentação dos projetos de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminho para as comissões competentes e anuncio o projeto para a ordem do dia da segunda sessão de hoje. Convite do Executivo. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Oficio do Executivo. Oficio do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 58 de 2010, de autoria do vereador Adalberto Fassina. Vou pedir para o vereador Amaury, do secretário, ler a resposta ao requerimento na íntegra. Referente ao requerimento nº 58. de 2010, Câmara Municipal de Aguaí. Assunto. Informações sobre as reformas da ETA, Estação de Tratamento de Água. Em atenção ao requerimento em epígrafe, tenho a informar. O valor até então investido nas reformas da ETA é de R$ 304.901,00, sendo que R$ 250.000,00 correspondem a recursos de convênio e restante de recursos próprios. Os serviços executados estão descritos no edital anexo a esta. A vencedora do processo licitatório, tomada de preços 1-2010, foi a empresa Hidrossum Engenharia Sanitária Limitada, tendo sido contratada pelo valor de R$ 245.056,00 e, posteriormente, teve seu contrato aditado no valor de R$ 59.845,00. Segue cópias dos documentos solicitados. Item 5. Não procede. Item 6. Por que na avaliação técnica do departamento competente ainda não houve necessidade? Item 7. Não procede. Quanto aos dosadores, a substituição dos antigos por novos estão compreendidos no contrato com a empresa vencedora do CETAMI. Coloco-me, mais uma vez, à inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todos os processos licitatórios são públicos e caso algum vereador, bem como qualquer cidadão, queira informações sobre os processos realizados, este setor de compras e licitações está sempre disposto a atendê-los, inclusive sem a necessidade de requerimentos específicos. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, de seu aparecido dos reis, gerente do setor de compras e licitações. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 57 de 2010, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Coloco o referido ao ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 56 de 2010, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Coloco o referido ao ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 64 de 2010, de autoria do vereador Adalberto Fassina. Vou pedir para o senhor secretário, faça leitura na íntegra dessa resposta. Referente ao requerimento número 64 de 2010, Câmara Municipal de Aguaí, assunto, informações sobre servidores públicos municipais. Em atenção ao requerimento em epígrafe, tenho a informar que as pessoas citadas não prestam serviço a essa prefeitura, através da empresa Construbras Construtora Limitada EPP. Inclusive, já notificamos a empresa que nos informou que eles prestam serviços em outra prefeitura, mas, como fazem parte do quadro de funcionários, eles têm que ser relacionados nas guias da GFIP e CFIP, conforme documentos comprobatórios em anexo. Segue documentação solicitada pela Câmara Municipal. Coloco-me, mais uma vez, em inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todos os processos listatórios são públicos, e caso algum vereador, bem como qualquer cidadão, queira informações sobre os processos realizados, esse setor de compra e licitações estará sempre disposto a atendê-los, inclusive sem a necessidade de requerimentos específicos. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração, respeitosamente, de ser o aparecido dos reis, gerente do setor de compras e licitações. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 63 de 2010, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Coloco o referido ao ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados, Ministério da Saúde. Liberação de recursos financeiros. Coloco o referido ao comunicado à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de aplausos, número 73 de 2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A aluna, Muriel Andriane Dalcy, pelas conquistas e olimpíadas de matemática e outros. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 74 de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Márcio Mamed Alcântara. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 75 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. Ao senhor Sidney Beraldo, pela nomeação ao cargo de chefe da Casa Civil. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 68 de 2010. Vereador Adalberto Fassini e outros vereadores. Solicitando complementação de resposta ao requerimento número 64 de 2010, que solicitou cópias de processo listatório que classificou a empresa Construbras. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 69 de 2010. Vereador Adalberto Fassini e outros vereadores. Solicitando complementação da resposta ao requerimento número 58 de 2010, que solicitou cópia do processo listatório que contratou a empresa Hidrossum Engenharia Sanitária. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 70 de 2010. Vereador Adalberto Fassini e outros vereadores. Solicitando informações sobre não instalação de bombas dosadoras na estação de tratamento de água. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 71 de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros vereadores. Informações sobre licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí para o setor de construção civil. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 72 de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros vereadores. Informações sobre construção de creche no bairro Bela Vista. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 73 de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros vereadores. Solicitando o envio de cópia integral de todas as licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí no período de agosto de 2009 a novembro de 2010, onde foi vencedora do certame a empresa Vêneto Engenharia Limitada. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 651 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Intercessão junto aos governos estadual e federal, visando o ressarcimento dos custos com a aquisição de medicamentos. Indicação número 652 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Implantação de serviço de atendimento 0800 na Prefeitura Municipal. Indicação número 653 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Intercessão junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento, visando a obtenção de recursos financeiros para a reforma da Igreja Matriz. Indicação número 654 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Inclusão do município de Aguaí no circuito turístico regional. Indicação número 655 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Estudos visando doação de terreno para a construção de centro de pesquisas em Aguaí. Indicação número 656 de 2010. Vereador Amaury Dutra dos Santos. Instalação de torre de telefonia móvel em Aguaí. Indicação número 659 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reparos na estrada vicinal que liga Aguaí ao bairro Engenheiro Mendes. Indicação número 660 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reparos na estrada vicinal do bairro Estrada Grande. Indicação número 661 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou pintura de faixa de pedestre na rua Doutores Paulo e Rodolfo Lanzoni em frente à LBV e Supermercado do Lar. Indicação número 662 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou construção de redutor de velocidade na rua Francisco Alves, próximo ao cruzamento com a rua Américo Lotufo, no bairro Montevidéu. Indicação número 663 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Disponibilização de guardas municipais para patrulhar a passeio ou de bicicleta as principais ruas de comércio da cidade. Indicação número 664 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Determinar que guardas municipais permaneçam diariamente no interior do Parque Interlagos no período vespertino. Indicação número 665 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou estudos visando a implantação de linha de ônibus circular no perímetro urbano de Aguaí. Indicação número 666 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita pavimentação asfáltica na rua Antonieta Destro, Jardim Nova América. Indicação número 667 de 2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. CIPAT na Prefeitura. Indicação número 668 de 2010. Luiz Carlos Landiva. Reparos na pavimentação asfáltica de todas as ruas da cidade onde foram realizados na rede de água e esgoto. Onde foram realizados serviços na rede de água e esgoto. Indicação número 669 de 2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Estudos visando oferecer curso de cuidador de crianças e de idosos aos motoristas da Prefeitura. Indicação número 670 de 2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Implantação de ginástica laboral em todos os setores da Prefeitura. Indicação número 671 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês. Reparos na pavimentação asfáltica da estrada vicinal Aguaí-Leme, no quilômetro 15. Indicação número 672 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita poda das árvores que margeiam a estrada vicinal Aguaí-Leme, no quilômetro 5. Indicação número 673 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês. Intercessão junto aos órgãos competentes, visando reparos nos redutores de velocidades instalados na rodovia SP-225. Indicação número 674 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês. Capina e poda das árvores do acostamento da estrada vicinal Aguaí-Leme, até a divisa do município. Indicação número 675 de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Solicita asfaltamento da Avenida Nova América. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Serginho. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, demais pessoas aqui presentes, boa noite. Sr. Presidente, gostaria de falar em alguns assuntos referentes à pauta do expediente. No caso aqui, eu queria deixar meus sentimentos à família do Sr. Benedito Sidney de Alcântara, meus sentimentos pelo falecimento do Sr. Márcio Mamédio de Alcântara. E eu gostaria que ficasse registrado aqui o meu pesar. Outra indicação que eu fiz aqui é com o solicitamento do asfaltamento da Avenida Nova América. É a avenida que margeia a rodovia Liguaí-São João. Alguns empresários que ali situam, e moradores, me procuraram e pedissem para que eu fizesse, na medida do possível, uma indicação para que se fizesse o asfalto ali. Eu acho até que teve já alguma indicação aqui com respeito a isso, mas eu estou assim até reiterando esse pedido aqui. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar é com relação à resposta do requerimento número 57 de 2010. Na verdade, o que eu tenho para falar hoje não é nada de bom para mim, nada de bom para a população, nada de bom para todos nós. Mas, em primeiro lugar, também gostaria de dizer que a função de um vereador é de bastante responsabilidade. Conforme na página 5 dessa primeira revista da Câmara fala das funções do vereador. E hoje, eu estou cumprindo com a minha função de fiscalizador. E eu gostaria de deixar bem claro de que maneira alguma eu estou com alguma perseguição pessoal. De maneira alguma. Entenda bem. Eu estou apenas cumprindo o meu papel dentro da função em que fui eleito pelo voto popular. Aliás, ultimamente eu tenho sido muito cobrado nas ruas da cidade. Pelos acontecimentos de certos fatos. Eu acredito que os nobres colegas também devem estar sendo cobrados. E me chegou uma denúncia. E logo eu fui saber o que estava acontecendo. Através de requerimentos, eu juntei os documentos necessários. E também estive pessoalmente nas escolas vistoriando. E juntamente com as planilhas das respectivas obras. E logo vi, perante os meus olhos, que aquilo que tinha na planilha, dentro do prazo estabelecido, eu acho que foi muito pouco feito pelo valor destinado a essas obras. Que é da escola Ilda Versi e da escola Moinha. E então, o que me causa estranheza, eu vou pegar aqui alguns anexos, que nos convites, está assim. Contratação de empresa especializada para execução de obras de cobertura de quadra e reforma da escola José Legasmo Moinha, com o fornecimento de materiais e mão de obra. No valor de R$ 149.854,77. A empresa vencedora, Vêneto Engenharia Limitada. E o que está me causando estranheza, é que as empresas que participaram, Ademir, Vila Nova Reis, norma parecida na linha Rabelo, ficaram desclassificadas por falta de certidão negativa do INSS e da certidão negativa de débitos do FGTS. Então, como que essas empresas foram desclassificadas por falta de documento, sendo que nas outras licitações elas foram vencedoras? Para participar de uma licitação, você tem que estar com a documentação em dias, e poucos dias eles foram vencedores. Então, isso é uma das coisas que me causou estranheza. Eu estive lá na escola, sexta-feira, fui acompanhado por algum professor, e pelo que eu vi nas obras lá, no investimento de R$ 149.000, nada foi feito, foi feita a cobertura, foi trocado algumas pias do banheiro, foi feito um cimentado entre os dois blocos, só que por R$ 149.000, é muito. E estive também presente na escola Ilda Verse, na qual a mesma empresa vencedora foi a Vêneto, no valor de R$ 145.698,35, para a construção de duas salas de aulas e uma mini quadra. Eu estive lá presente também, duas salas sendo construídas de bloco, telha caletão, e foi o que eu vi lá só. Vi pessoas trabalhando nesse local, na sexta-feira. E aconteceu a mesma coisa, com as empresas desclassificadas, acrescentando a João Dioniso de Andrade, que não apresentou certidão negativa de débito do INSS e FGTS. E essas empresas foram vencedoras, em outras licitações também. Então, seu presidente, eu gostaria de hoje que o senhor requeira uma resposta do nosso Departamento Jurídico da Câmara, para saber quais os procedimentos para serem adotados. No meu ponto de vista, gostaria que fosse enviado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Eu gostaria também do apoio dos meus colegas aqui, dos nobres edis, para que assinem sim junto comigo. Porque se esses dois órgãos, Ministério Público e Tribunal de Contas, disserem que está tudo correto, eu irei tirar o meu chapéu. pois, com certeza, se eles falarem realmente que está tudo correto, será um passaporte até de idoneidade da Prefeitura Municipal de Aguaí. Então, gostaria que o senhor caminasse para o Departamento Jurídico. Obrigado. Vou juntar as documentações que o vereador Serginho tem, encaminhar o Departamento Jurídico para que ele tome as providências cabíveis. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Fascina. Boa noite, vereadores, senhores e senhoras presentes. Desculpe a minha voz, estou saindo de uma gripe, mas eu queria tecer alguns comentários a respeito das respostas a dois requerimentos que eu fiz ao senhor prefeito através desta casa. Com relação ao requerimento 58, 2010, eu fiz algumas perguntas sobre o tratamento de água do nosso município. Eu acho que quem é guaiano e frequenta as ruas de Aguaí e caminha pelos bairros fica sabendo que há uma insatisfação geral em relação à qualidade da água de nossa cidade. Então, eu fiz algumas perguntas e não fiquei muito satisfeito com as respostas. Eu fiquei sabendo através dessa resposta que a prefeitura gastou 305 mil reais para fazer reparos na estação de tratamento de água, sendo que a primeira parcela foi de 245 mil e depois a firma Hidrossum recebeu mais 60 mil reais como termo aditivo. Então, se gastou-se 305 mil reais, o que eu quero dizer é isso. Você, através do custo-benefício, eu estou vendo um alto custo e nenhum benefício. porque a gente está convivendo ainda com os problemas sérios da água de Aguaí. Eu torço para que essa água melhore, tá certo? Agora, eu também tinha pedido as propostas de outros participantes. Foi uma tomada de preço. e nessa minha resposta, nesse monte de documento, não tem nem a proposta da Hidrossum e nem de outras firmas que puderam participar. A não ser que, na tomada de preço, só a Hidrossum participou, mas aqui não está a proposta. O que que a Hidrossum se propôs a fazer por 305 mil reais? porque na resposta diz que o serviço executado é aquilo que consta na proposta, só que na resposta ao requerimento não tem a proposta da Hidrossum. Então, não tenho como conferir o que foi feito com os 305 mil reais. Outra coisa que chama atenção, também perguntei se é verdade que alguns poços artesianos de nossa cidade estavam desativados e a resposta foi que não, não procede essa informação, que os poços na resposta no dia 6 de novembro estavam todos funcionando e a gente sabe perfeitamente foi ter comentado nessa casa que alguns poços estavam desativados porque queimaram as bombas foram queimadas é natural é um desgaste natural e não havia uma bomba sobressalente então a resposta também não condiz com a verdade não estava funcionando alguns poços porque as bombas estavam queimadas e não foi consertadas a tempo e também eu perguntei por que que o poço artesiano que nós perfuramos ano passado na praça Emílio Facina cuja produção é 40 mil litros de água pura por hora por que que não foi ligado na rede eu tinha feito essa mesma pergunta há mais ou menos há um ano e o prefeito na época respondeu que foi por motivo de falta de dinheiro e hoje ele responde que não ativou ainda esse poço porque não há necessidade técnica então veja só que as coisas não batem ou não tem dinheiro ou não está precisando do poço agora eu acho que do poço precisa são 40 mil litros de água pura por hora isso é multiplicado por 24 vocês vão dar um milhão de litros basta certo por dia para jogar de água pura lá em cima naqueles barros do monte líbano cidade nova está certo poderia resolver muito bem o problema e outra coisa que também me chamou atenção e também não condiz com a verdade a gente sabe no dia 6 de novembro no dia 6 de novembro o tratamento de água de Aguaí não tinha nenhum dosador o cloro o fluro e o ortofosfato que faz uma decantação uma sedimentação da ferrugem da água os dosadores não estavam lá não tinha dosadores e me chama atenção que no termo aditivo através do qual a hidrossum recebeu mais 59 mil reais esse termo aditivo está certo diz que no seu item 6 fornecimento e instalação de bombas dosadoras do tipo peristálticas para dosagem do PAC hidrocolorito de sódio ácido fluocílico que é o fluoro e o ortofosfato que é o desencrustante então veja só foi pago 12 mil e 500 reais para hidrossum e os dosadores não estavam lá está certo então é aquilo que eu digo quando eu venho essa tribuna aqui para acusar alguns problemas está certo eu sou rebatido eu sou está certo criticado mas o que eu trago são fatos são fatos pagou não tem dosador e a água nossa pessoal não sei hoje pode ser que os dosadores estejam lá mas esses produtos químicos importantes na nossa água estavam sendo colocados no dia 6 de novembro de maneira aleatória vamos pôr um pouquinho de cloro um pouquinho disso então é isso que eu queria deixar claro então eu fiz novos requerimentos porque eu quero saber está certo mais detalhes por isso que tem mais três requerimentos meus a respeito do assunto vocês desculpam eu me prolongar um pouco mas também agora eu vou falar a respeito do meu requerimento 64 quando eu fiz algumas perguntas a respeito do trabalho da Construbras em nosso município Construbras é a firma que venceu uma tomada de preço para fazer a varrição a limpeza de nossas ruas eu até tenho que dizer que se tem alguma coisa limpa até posso elogiar essa firma porque realmente alguma coisa está sendo feita mas eu perguntei a respeito das propostas está certo e só tinha a proposta da Construbras não sei se houve outras firmas e também não tinha a ata da conciliação agora agora a pergunta mais importante que eu fiz é se esses funcionários que constavam de uma relação de prováveis funcionários na folha de pagamento da Construbras se esses funcionários tinham alguma relação com a Marília MG e vocês sabem que essa firma Marília MG é a firma está certo que trabalhou em Aguaiaí numa regestão do Sr. Lobo e deu vários problemas graves para o município então não foi respondido se o Sr. Claudines os seus Jegmarans Lucimar se eles têm alguma relação com a Marília MG e eu também fiquei sabendo eles responderam que esses nomes dessas pessoas foram colocadas como eventuais trabalhadores em Aguaia por um equívoco foi um engano na realidade esses quatro funcionários estavam trabalhando para a prefeitura de Luiz Antônio que é a sede da Construbras então está aqui a justificativa realmente essas quatro pessoas não estavam trabalhando em nosso município mas sim trabalhando na prefeitura de Luiz Antônio ganhando R$ 950 por mês cada um então eu também não estou muito satisfeito com essa resposta porque não está certo respondeu tudo aquilo que eu queria saber por isso que nós reforçamos o nosso requerimento por enquanto é só muito obrigado a palavra continua em aberta mais algum vereador com a palavra o vereador Amaury senhor presidente nobres pares colegas senhoras e senhores aqui presentes guarda municipal nosso empresário Tony da Lidercraft prazer estar você aqui presente na nossa sessão hoje eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre algumas indicações até porque esse momento da fala a gente não pode esticar muito o que a gente tem pra conversar com relação a alguns comentários que foram feitos há poucos minutos e a gente vai deixar pra debater isso nas explicações pessoais pra não estourar o horário ok senhor presidente que a gente tem que respeitar os limites aí precisamos puxar a orelha dos vereadores que não estão respeitando os limites ok se eu for um deles eu vou me enquadrar nessa puxada de orelha ok eu gostaria inicialmente de fazer um comentário sobre uma indicação que eu estou fazendo pro senhor prefeito pra ele interceder junto ao governo do estado e federal visando o ressarcimento dos custos com aquisição de medicamentos é de responsabilidade do governo federal e estadual o que diz respeito a medicamentos no município então eu estou pedindo pra ele aqui porque hoje nós estamos vivenciando uma realidade no nosso município que a prefeitura está gastando na casa de 350 mil reais por mês esse requerimento não o vereador faz fique à vontade de fazer que vocês vão constatar que a prefeitura está gastando em média 350 mil reais com medicamentos onde as pessoas que necessitam vão até o ministério público é óbvio é justo que o ministério público julgue a viabilidade de cada um mas infelizmente não cabe a mim também questionar isso mas acredito que até por um efeito político que o município de Aguaí vem vivendo ao longo dos anos o promotor está um pouco saturado com essa situação entendeu então o que chega lá ele defere mesmo e determina que o município compre e o município é obrigado a comprar cabe ao município comprar porém cabe ao município reivindicar os seus direitos junto à esfera federal e à esfera estadual onde é a obrigatoriedade da esfera federal e da esfera estadual ressai-se o município desses cursos uma segunda indicação que eu também estou fazendo aqui para o senhor prefeito eu acho que nós temos que zelar pela qualidade de atendimento seja uma empresa privada seja uma empresa pública eu acredito acredito piamente que é possível melhorar a qualidade de atendimento a todos os cidadãos aguaianos se a prefeitura tiver recurso financeiro criatividade e vontade então é isso que eu estou pedindo para o senhor prefeito para analisar com carinho para montar uma central de atendimento um 0800 que canaliza todas as os pedidos todas as reclamações e que tenha tempo e controle de qualidade ou seja que todos esses pedidos sejam monitorados por um profissional competente nomeado para isso entendeu e que dê um feedback para o cidadão ou seja o cidadão ligou na prefeitura reclamando de um determinado setor um reparo que precisa ser feito na rua tal no bairro tal referente a água a asfalto ou qualquer coisa do gênero a prefeitura vai ficar responsável em repassar isso para o responsável para o setor e também acompanhar o andamento disso e respeitar um prazo de execução para isso o que eu quero dizer quando a gente zela pela atenção pela qualidade de atendimento e principalmente pelo retorno para o cidadão se ele foi bem atendido se o caso dele está resolvido e assim por diante eu acredito que isso vai impactar positivamente para a prefeitura com certeza e vai trazer uma melhoria na qualidade do atendimento sei que no presente momento isso não é viável em função de todas as peculiaridades que o município vem vivendo em relação de fluxo de caixa e dos efeitos de 2009 que eu estou cansado de falar nessa casa de leis mais uma indicação estudos visando a doação de terreno para a construção de um centro de pesquisa em Aguaí eu estou pedindo aqui para o senhor prefeito nessa fase do distrito industrial 2 até porque eu gostaria de me colocar à disposição também das pessoas dos empresários que lá tem as suas empresas e geram empregos receita para o município e salário para os funcionários ter uma qualidade de vida decente no município me colocar à disposição para qualquer reivindicação que tiver lá em melhorias no quesito do distrito industrial 1 mas não podemos também deixar de pensar no distrito industrial 2 porque a maior carência do município é a geração de emprego e a falta de emprego desencadeia uma série de outros problemas a nível de segurança saúde e uma série de coisas então eu estou pedindo aqui também uma atenção dele para deixar um espaço físico reservado para a instalação de um centro de pesquisas porque esse centro de pesquisas pode agregar uma série de coisas que vai ser interessante para os empresários que lá vão montar as suas empresas para efeito até de assessoria técnica e quem sabe alguma coisa agregada de cursos de gestão MBA entre outros estamos sonhando mas nós temos que sonhar nós temos que planejar temos que pensar no futuro queremos ver essa cidade desenvolver então para mim não me esticar agora depois nas explicações pessoais a gente fala um pouco mais sobre os outros assuntos aí ok obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presente guarda municipal eu queria nesse instante dizer da moção de aplauso ao deputado Sidney Beraldo que foi convidado pelo governador Alckmin a ser o chefe da casa civil do governo do estado de São Paulo então ele vai assumir essa casa civil que nada mais é do que o braço direito do governador do estado de São Paulo e nós aqui nós vereadores nós povo de Aguaí temos o dever de cobrar o deputado Sidney Beraldo por muita coisa aqui em nossa cidade pelo menos desses quatro anos ele irá ser o presidente o chefe da casa civil do governo Geraldo Alckmin e queria nesse momento parabenizá-lo e parabenizar também a nossa casa aqui que assinou a moção junto que vai ser aprovada ainda nessa na próxima sessão eu queria fazer alguns comentários sobre o problema o Landiva fez uma indicação hoje aqui eu já fiz mais ou menos umas 20 indicações desde o começo do meu governo sobre esses buracos que são abertos nas ruas onde o cidadão pede uma ligação de água pede uma ligação de esgoto no requerimento na prefeitura paga e a prefeitura não faz então eu não vou fazer mais indicação nem requerimento eu vou vir na tribuna falar sobre isso daí eu disse inclusive para o senhor prefeito isso daí então senhor prefeito eu gostaria hoje eu vou maneirar a situação mas eu gostaria daqui pra frente que não deixasse mais buraco na cidade porque o buraco vira cratera e nós temos muitos buracos na cidade de Aguaí não é só na cidade nós temos também nas duas vicinais tanto da cidade de Aguaí a Leme como de Aguaí a Pinhal então nós temos por obrigação de cuidar dessa estrada vicinal temos duas crateras no quilômetro 15 que eu passei antes de ontem por lá eu estou com problema na coluna até hoje cair dentro do buraco estou com problema na coluna até hoje então eu gostaria que arrumasse essa estrada e também os buracos na nossa cidade muito obrigado a palavra continua em aberta mais algum vereador com a palavra o vereador Pedro Beaz Filho Boa noite a todos eu só queria fazer um comentário a respeito do que o vereador milanês acabou de dizer hoje o milanês apresentou uma moção de aplauso ao ex-deputado Sidney Beraldo que ele vai passar a ser como disse o vereador depois do governador do estado o primeiro homem ele vai ser o chefe da casa civil então vereador eu já assinei essa moção de aplauso só que juntamente com essa assinatura eu queria fazer um pedido para o senhor porque com certeza já passou as eleições o PSDB ganhou a eleição e a Guaí vai ganhar um grande prêmio que muita gente já esqueceu mas ele está por vir que é o presídio com certeza o nosso grande prêmio para a Guaí vai ser o presídio Guaela Baixo pelo governo do PSDB então eu queria pedir para o senhor e eu acho que juntamente com todos os vereadores que o senhor marcasse uma audiência com esse segundo homem do governo do estado que não fizesse isso para a Guaí e tem outra coisa a gente já vai lá com uma solução a gente não vai lá sem solução porque é o seguinte eu tive contato com o prefeito de Casa Branca e ele por Casa Branca já ter sido uma cidade que sofreu muito com um presídio e nada vai afetar mais o segundo presídio ele aceita jogar o presídio de Guaí para a cidade de Casa Branca só que isso depende do governo do estado então vereador milanês eu queria juntamente com todos os vereadores dessa casa que o senhor marcasse uma audiência com esse senhor que muito pouco fez por Guaí muito pouco fez certo e que agora ele olhasse para Guaí e e a gente está indo não é fazer um pedido a gente já está indo fazer além do pedido com uma solução que o prefeito de Casa Branca inclusive trabalha ele é médico e ele trabalha no presídio de Casa Branca então o primeiro contato que eu tive com ele através do deputado Baleia Rossi e do assessor do Baleia Rossi lá naquela cidade que ele topa ele aceita levar o segundo presídio para Casa Branca então iria pedir isso isso para o milanês se a gente consegue fazer isso aí a gente já vai com uma solução para ele é lógico milanês não vereador naquela audiência que nós fizemos aqui o próprio prefeito esteve aqui presente só que infelizmente ele faleceu ele disse que realmente que queria que fosse o presídio de Aguaí para Casa Branca isso era o outro mas o atual prefeito mas nós temos isso em ato aqui registrado em ato o atual prefeito também aceita fazer isso mas acontece o seguinte deixa eu só falar uma coisinha para você você sabe que vai gerar se vier para cá vai gerar 425 empregos 425 empregos vereador que não é de Aguaí vai vir gente de fora não é pessoa de Aguaí vai ser de Aguaí é o seguinte então é o seguinte pelo que eu estou entendendo o senhor é a favor do presídio nós não vamos feminino eu sou a favor do presídio feminino aqui em Aguaí não doutor olha bem feminino inclusive tem gente aqui agentes penitenciários aqui de Aguaí caixas de supermercados já fizeram até curso de agente penitenciário aqui vocês sabiam disso aí 425 empregos aqui em Aguaí é uma indústria aqui em Aguaí e vai ter que morar aqui em Aguaí e viver aqui em Aguaí vereador Aguaí passa por um caos em nossa cidade todo mundo está vendo é só quem não quer ver e não quer enxergar o presídio vindo para Aguaí ele afeta o setor de saúde se chega um preso no pronto socorro ele é atendido ele tem que ser atendido fica polícia lá é um negócio complicado vieram dois ou três prefeitos nós tivemos em São Paulo e vários prefeitos se manifestaram as cidades que tem presídio é um problema sério e não vem dizer que presídio traz emprego que o próprio prefeito de Casa Branca aquele dia aqui foi bem claro presídio não traz emprego para ninguém primeiro a maioria das coisas são feitas em presídio são licitações feitas pelo governo do estado não vai ser uma empresa de Aguaí que vai ganhar refeição do presídio de Aguaí então foi muito bem claro por todos os prefeitos que tem presídio em sua cidade a dificuldade que tem em todos os setores inclusive no setor ambiental que o presídio que está programado para Aguaí é um presídio para 700 pessoas masculinos você pensa bem o que é isso então eu estou falando aqui hoje estou lembrando uma coisa que muita gente já esqueceu o problema do presídio para Aguaí é um caso muito sério e com certeza vai chegar então eu estou pedindo aos vereadores que levamos até o segundo homem do estado que é vizinho nosso eu acho que ele deve muito para Aguaí porque é um deputado que quantos mil votos já levou de Aguaí poderia colaborar colaborar com a gente pelo menos nisso muito obrigado a palavra continua em aberta mais algum vereador eu queria fazer uso da palavra só para comentar sobre as respostas que eu fiz sobre o meu requerimento que eu tinha feito que é o seguinte eu fiz um requerimento aqui sobre os gastos com o jornal imparcial nesse requerimento eu pedi quais foram os gastos quais foram os gastos com o jornal imparcial e quais foram as empresas que concorreram junto com o jornal imparcial aí vem a resposta aqui o seguinte jornal imparcial desde o dia desde janeiro até os dias de hoje não até o mês nove trinta e dois mil e quatrocentos quais foram as empresas que deram quais foram os outros jornais que deram orçamento nenhum só o jornal imparcial aí as edições janeiro três mil novecentos e oitenta reais com o jornal imparcial fevereiro dois mil e quinhentos reais fevereiro de novo novecentos e setenta reais março setecentos novecentos novecentos oitocentos e por aí vai tudo nessa média sem concorrência não tem concorrência porque não veio eu pedi pra vir e não veio os outros dois que participaram então só o jornal imparcial participou a outra resposta do outro requerimento que eu fiz é sobre a empresa B&B Engenharia eu perguntei quais foram os gastos que essa empresa já está ganhando bastante coisa aqui na cidade bastante obras quais foram quais foram os gastos e quais as empresas que participaram aí pra minha grande surpresa tem um monte aqui de dispensa de licitação o que que é dispensa de licitação é quando não tem licitação você vai e contrata a pessoa direto então tem onze mil trezentos e vinte novecentos dois mil cinco mil dois mil cinco mil dois mil nove mil nove mil quatro mil mil quatro mil dez mil dez mil três mil aí depois vem os convites tem mais um tanto de convite aqui cento e quarenta e quatro mil cento e quarenta e oito mil que dá um total de quatrocentos e vinte e dois mil metade delas sem licitação eu vou junto com a denúncia que o vereador Serginho fez e pediu pra encaminhar essa aqui da PIB eu vou juntar junto viu vereador Serginho vou pedir pra juntar e essa aqui vai também pro jurídico pra tomar as devidas providências é só a respeito do presídio eu gostaria de registrar aqui que eu sou contra também eu sou contra o presídio e eu não quero presídio pra minha cidade e nós nós estivemos na audiência pública em São Paulo com a deputada Ana Perugini e ter e bastante prefeitos da cidade que vai receber o presídio ou que já tem o presídio relatou o caos que é pra sua cidade um presídio então é bastante grave eu não quero isso pra minha cidade um hospital onde você tem que levar a filha da gente onde você tem que levar a esposa pai mãe aí você tá lá na fila do pronto-socorro ou da santa casa chega um bandido que tá lá com AIDS tuberculose e que tem que ser atendido na frente de pessoas da família ou da própria da própria população da nossa cidade que são atendidos na frente porque eles têm prioridade eles não vão ficar lá na fila esperando então eles têm prioridade aí eles chegam armar com escolta da polícia armada aquele transtorno todo na nossa cidade no nosso hospital no nosso pronto-socorro eu não quero isso pra minha Guaí mesmo que seja feminino ou masculino eu não quero o fórum da nossa cidade a juíza não dá conta de tanto processo que tem o promotor não dá conta de tanto processo que tem processo de preso processo de quem tá lá preso é atendido na frente tem prioridade então como é que vai fazer isso ah, mas vai vir outro juiz vai vir outro promotor tá vamos ficar esperando vir outro promotor vir outro juiz não vem nada não vem nessas cidadezinhas que já foi salada o presídio não vem não vem nada ah, mas vai vir mais polícia não vem vai vir a situação da delegacia nossa a prefeitura tem que ajudar a prefeitura compra um telefone novo o velho tem que doar pra delegacia a prefeitura compra um ar-condicionado novo o ventilador que é a prefeitura vai pra delegacia os móveis a prefeitura compra novo o móvel velho vai pra delegacia a câmara já doou bastante móveis pra delegacia pra polícia militar pra delegacia então como é que o estado vai instalar presídio em Aguaí e vai dar esse suporte pra gente não vai vai gerar bastante emprego é concurso público é concurso público participa na prefeitura quando faz concurso vem gente de tudo quanto é lugar da região inteira imagina o governo do estado fazendo concurso pra um presídio vem gente de tudo quanto é lugar então não vai gerar emprego só pra Aguaí então eu queria deixar bem registrado aqui que eu sou contra o presídio na nossa cidade e que o Beraldo ajude a gente nisso porque Aguaí precisa precisa resolver essa situação passaremos a ordem do dia o senhor secretário fará a leitura das matérias